Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse salminho aqui desde o dia 4 de junho de 2020 está disponível para todos os servidores do IFES o serviço em nuvem das plataformas Google e Microsoft. Após a realização de alguns procedimentos para a ativação da conta, estarão disponíveis ferramentas como Google Docs, Google Drive, Google Classroom, além do Microsoft Teams, Skype e Microsoft 365. Essas plataformas possuem diversas outras ferramentas também disponíveis para a utilização. A disponibilização desses novos serviços nesse momento tem como objetivo melhorar a atuação dos servidores no trabalho remoto e nas atividades pedagógicas não presenciais. Sem dúvida, é um avanço tecnológico importante para que a gente consiga desenvolver da melhor forma o nosso trabalho. Para a ativação e utilização dos serviços em nuvem, é necessário antes alguns procedimentos em sua conta. Mas antes, alguns pontos merecem atenção. Será necessário alterar a sua senha do IFES. Outro ponto importante é que todos os servidores que utilizam o sistema Qacadêmico, web ou desktop, orientamos que você também altere a sua senha nesse ambiente. Além do Qacadêmico, os dispositivos configurados com a senha do IFES, clientes de e-mail, SIG, devem ter sua senha atualizada para pleno funcionamento e evitar conflitos de senha. Os passos a serem seguidos para a ativação da conta são Primeiro, acessar o endereço sistema.ifes.edu.br barra nuvem. Após isso, vocês irão autenticar com sua matrícula CIAP e sua senha institucional, marcando a opção aqui, não sou um robô, e autenticar. Após isso, vocês irão ler o termo de conceitimento. É muito importante que vocês façam a leitura desses documentos. E após, então, clicar no termo de se de acordo, se vocês estiverem de acordo, vocês cliquem no termo de aceite. Repare que como eu já cliquei aqui na opção de aceitar, não aparece mais para mim aqui o botão de aceite, apenas a opção de download do termo. Realizando os passos, cliquem em Sair. O acesso à plataforma do G Suite e do Office 365 estará liberado por meio de login e senha, onde o login é o endereço do seu e-mail institucional e a senha é a mesma que você utiliza na rede do IFES. Será necessário que você aguarde um tempo de pelo menos 10 minutos depois do termo de aceite para seguir os próximos passos. O próximo passo é você acessar a sua caixa de e-mail através do endereço webmail.ifes.edu.br e realizar a autenticação no sistema. Uma vez autenticado no sistema de e-mail, vocês vão selecionar no menu superior direito a opção alterar sua senha, aqui no menu opções. No campo senha atual, vocês vão colocar qual é a senha atual do e-mail. No campo nova senha, uma nova senha de acesso. Vou repetir ela aqui embaixo. Feito isso, vocês vão selecionar a opção salvar. Como dica, na hora que vocês forem cadastrar uma nova senha, a senha não pode ser igual à anterior. Recomendamos também um tamanho mínimo de pelo menos 6 caracteres alfanuméricos. E também a sua senha não deve conter nenhuma informação pessoal, como nome ou sobrenome. Lembrando que a senha é pessoal e intransferível. Pronto! Seguindo todos esses passos, você já vai conseguir acessar a sua conta no Office 365 e no G Suite. Para utilizar o serviço em nuvem da Google, o G Suite, você deve acessar através de um navegador de sua preferência, o endereço accounts.google.com.br. Diferentemente do e-mail institucional do IFES, onde que no campo de login você coloca a sua matrícula CAB, aqui no G Suite e também no Office 365, no campo de login você vai colocar por extenso o seu e-mail. E na próxima parte, no campo senha, você vai colocar a senha que você alterou lá no serviço de e-mail do IFES. Após a correta autenticação no sistema em nuvem da Google, você já vai conseguir ter uma pré-visualização aqui das suas informações, privacidades e segurança da sua conta Google. bem como a possibilidade de alterar algumas informações pessoais, como telefone, endereço de e-mail, endereço, segurança. Vocês podem adicionar o segundo método de autenticação, autenticação em segunda etapa, cadastrar e-mails de recuperação e algumas outras opções que tem aqui nesse menu lateral. Eu não vou me aprofundar nas ferramentas da Google e da Microsoft nesse vídeo. No próximo vídeo eu vou estar falando separadamente o que cada ferramenta faz e quais as suas principais funcionalidades. Para acesso aos serviços em nuvem da Microsoft, vocês também têm que acessar, no navegador de sua preferência, o endereço login.microsoftonline.com. Assim como no acesso dos serviços do G Suite, no campo de login aqui você vai colocar o seu e-mail institucional e não a matricula seável. E vai clicar em avançar. No campo senha, novamente vocês vão colocar a nova senha de acesso de vocês. Pronto. Após a correta autenticação também no serviço em nuvem da Microsoft, logo na tela inicial vocês terão a pré-visualização de alguns aplicativos que vocês terão acesso nesse serviço em nuvem. Como eu falei, o objetivo deste vídeo é aprofundar em cada uma dessas ferramentas e sim mostrar para vocês qual é o método correto para vocês realizarem o acesso, o primeiro acesso aos serviços em nuvem, tanto da Google quanto da Microsoft. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Com o objetivo apenas de mostrar a forma de realizar o primeiro acesso nos serviços da Google e da Microsoft. Em os próximos vídeos iremos nos aprofundar em algumas das principais ferramentas de cada serviço, bem como fazer um comparativo entre elas. Convido vocês também a acessar nossa página lá no site do IFES, alegre.ifes.edu.br. É a página do Núcleo de Tecnologias Educacionais aqui do campus. Constantemente estamos publicando algumas dicas de ferramentas, tutoriais que podem ajudar vocês no desenvolvimento de suas atividades acadêmicas. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, podem mandar para o e-mail do NTE, nte.ale.ifes.edu.br, que estaremos tentando te ajudar da melhor forma. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo e até a próxima, pessoal. Valeu!